A lagarta do cartucho é um insecto que pode danificar suas plantas de milho ou até mesmo fazer você perder a sua cultura de milho inteira. As lagartas do cartucho vão desde ovos de larvas, a pulpa até adultos. As larvas irão causar os danos à sua cultura. Existem muitas maneiras para controlar esta peste, além de usar pesticidas químicos. A melhor maneira para manejar esta peste é o uso de um maneiro integrado de peste acessível. A melhor maneira de proteger a sua cultura do milho é a observação precoce e tratar precocemente, se for necessário. Você deve observar todo o seu campo de milho e, se necessário, tratá-lo com insecticida que não danifica o meio ambiente muito antes que o milho esteja acima dos ombros. Nesta animação, vamos explicar como observar a lagarta do cartucho, para que possa tomar medidas para proteger a sua cultura e de si mesmo e da família. Observar significa que você deve pesquisar, através de seu campo e verificar em suas plantas de milho, sinais de dano da lagarta do cartucho. As larvas são principalmente ativas à noite, por isso vai ser difícil encontrá-las quando você observa. As larvas irão causar danos ao seu milho. Quanto menor as larvas, mais fáceis eles serão de controlar. As larvas recém-nascidas são muito pequenas e difíceis de ver. Elas só serão cerca de 1 milímetro de comprimento. Assim, você terá que olhar principalmente para danos na folha. Você pode identificar a sua presença, uma vez que elas vão fazer buracos, portepinos ou vidraças sobre as folhas de suas plantas de milho. Você também pode ver fezes. O excremento é o desperdício deixado para trás pelas lagartas. Uma vez que as larvas ficam maiores, grandes o suficiente para que você possa vê-los facilmente, elas se tornam difíceis de controlar. Além disso, uma vez que o milho entra na fase reprodutiva e começa a formação de orelhas, as larvas podem perfurar o lado das espigas de milho. Eles são quase impossíveis de controlar nesta fase. Portanto, você precisa começar a observar seu campo assim que suas plantas de milho surgirem. Continuar a observar até que as plantas estejam à altura do ombro. Depois que elas estão à altura do ombro, mesmo se você encontrar a larva da lagarta do cartucho, na sua cultura de milho, não há muito que você pode fazer para salvar sua cultura. É por isso que observar anteriormente é muito importante. Você nunca deve observar o campo quando alguém acaba pulverizando com um pesticida químico, uma vez que os químicos podem causar danos para a sua saúde. Siga as recomendações fornecidas no rótulo do insecticida ou o conselho do agente de extensão ou uma pessoa com conhecimento para saber quando o campo é seguro para entrar novamente. Quando você observa, tanto nas fases precoces e tardias da floração da sua cultura de milho, você pode mover-se através do seu campo em um padrão de W. Este padrão de W é uma maneira de manter seus locais de observação aleatórias. Ande no campo cerca de 5 metros de qualquer borda. Você pode mover-se em um padrão de W através do campo, parando em 5 locais diferentes. Evite as linhas de fronteira do campo na escolha da localização. Em cada um destes 5 locais, você precisa olhar entre 10 a 20 plantas os sinais de dano da lagarta do cartucho. Grave o número de plantas que você olhou e quantas foram danificadas. Em seguida, passar para o próximo ponto e fazer o mesmo. Você precisará fazer isso para todos os 5 locais do campo. Na fase precoce da floração, larvas da lagarta do cartucho podem causar danos do tipo pinhola ou pequenas vidraças redondas. Você precisa registrar o número de mudas que estão danificadas desta forma. Se pelo menos 2 de cada 10 plantas que você observa têm danos, em seguida, verificar com o seu agente de extensão local para ver se o tratamento de sua cultura vale a pena o custo. Na fase de floração tardia, examine as mais novas 3 a 4 folhas emergentes da flor. Sinais de flores infestadas incluem quaisquer painéis das janelas frescas na flor, furos e excrementos. Larvas vivas podem ser vistas também. Grave o número de plantas com danos frescos fora de 10 a 20 plantas que você observou por cada ponto. Você verá nas flores recém-infestadas ou buracos ou vidraças. Se pelo menos 4 de cada 10 plantas que você observa têm danos na folha, em seguida, verificar com o seu agente de extensão local para ver se o tratamento de sua cultura vale a pena o custo. Lagarta e do cartucho podem ser gerenciadas usando uma abordagem denominada manejo integrado de pragas. O seu agente de extensão local pode aconselhá-lo sobre os métodos para adotar, incluindo inseticidas que não danificam o meio ambiente para usar. De modo que você minimize os danos aos insetos benéficos para si mesmo e para sua família. Uma vez que a sua cultura está em fase de borra e formação de orelhas, é muito difícil controlar a lagarta do cartucho. Para estar bem preparado, conversar com os especialistas em sua área sobre a lagarta do cartucho nesta época. Se você está inseguro do que fazer com a peste, encontre um agente de extensão ou uma pessoa com conhecimento para pedir conselhos sobre manejo integrado de peste da lagarta do cartucho. Lembre-se, observar cedo e adotar um manejo integrado de peste acessível. Música 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 Música